O Kenya lançou um projeto de caminho de ferro esta quinta-feira, que vai ligar numa primeira fase o porto de Mombasa à capital, Nairobi. Esta linha, financiada em grande parte pela China, vai acompanhar o traçado da infraestrutura construída no início do século XX pelos ingleses. Numa fase posterior, o projeto vai estender-se até ao Uganda e ao Ruanda.